Olá amigas, olá amigos, hoje vamos conhecer a planta Oropronobis. As folhas da Oropronobis são utilizadas na culinária no sudeste do Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. A Oropronobis pode ser consumida como saladas, refogados, sopas, sucos e em massas como pães e tortas. A planta é rica em proteínas, vitamina C, vitamina A, cálcio, boro, magnésio, zinco e ferro. Fortalece o sistema imunológico e combate os radicais livres. Vamos agora conhecer as duas variedades Oropronobis mais utilizadas. Esta é a Perescia culeata, é uma trepadeira que tem flores brancas, no momento não tem flores, tem espinhos finos e pequenos e os brotos são avermelhados. Esta é a Perescia grande folha, é uma planta de porte mais arbustivo, tem flores rosadas, floresce no final do verão. Os espinhos são maiores e pode chegar a 5 centímetros. No momento não tem espinhos porque ainda é uma planta jovem. As folhas tem um leve amargor. As folhas tem um leve amargor.